No foco sem me perder, tentando entender o que pode ser Depois de tudo que fiz pra sobreviver, desperto antes do amanhecer Mais um dia e ninguém vai saber, vou pagar pra ver Meu bolso pese, eu sei fazer render, sei fazer render Eles não percebem quanto eu posso caminhar Muito sem se importar, já fui e nem posso esperar Não consigo parar Já faz um tempo que eu ando por aqui Tanta gente querendo me ver subir Vem ver como eu tô bem, aceita que eu tô bem Quem sabe que eu vou lá, tô pronta pra decolar Tô na subida e ainda vou subir Mas vida ensina, atente e salse Mas só observe e vai, observa agora Só observe e vai, só observe e vai Tão cedo me acostumei, sem medo me adaptei Tudo como imaginei, por onde passei, eu sei Eu tô em outro plano, na visão Poucos entendem qual é a visão Eu vejo muitos se contradizendo enquanto se pedem por likes Colecionadores e dislikes Fábrica de gênero, é incapaz E ninguém faz Já faz um tempo que eu ando por aqui Tanta gente querendo me ver subir Vem ver como eu tô bem, aceita que eu tô bem Quem sabe que eu vou lá, tô pronta pra decolar Tô na subida e ainda vou subir Mas vida ensina, atente e salse Mas só observe e vai, observa agora Só observe e vai, só observe e vai Tô na subida e ainda vou subir Mas vida ensina, atente e salse Mas só observe e vai, observa agora Só observe e vai, só observe e vai